A BBC Brasil teve acesso nesta semana a dados que mostram o alto índice de mortandade de crianças indígenas no país em consequência da desnutrição. O número é preocupante, 419 mortes desde 2008. O levantamento feito pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, o qual o veículo de comunicação teve acesso, esclarece ainda que a idade que acomete as crianças é de até 9 anos. Já na cidade de Confresa, a realidade, segundo o chefe do polo da Funasa, Fundação Nacional de Saúde e instituição ligada ao Ministério da Saúde, Laerte, é diferente em relação às demais cidades brasileiras. Ele explica o porquê. A criança, principalmente, da nossa região, do Itapirapé, nunca aconteceu isso, porque da desnutrição, da alimentação também, a gente sempre estamos acompanhando, cuidando das crianças também, para não acontecer desse do ano. 2013 nunca aconteceu, em 2012 também nunca aconteceu nada, não levou nenhuma morte da criança, dessa desnutrição, problema de saúde também, porque a gente está sempre cuidando direitinho, para não que aconteça desse do ano, 2014 também, já vem o ano também. Então, em cima disso, nós aqui do polo da Funasa, que hoje é chamado de CESAI, que nós trabalhamos na questão de saúde indígena. Então, por isso, nós estamos cuidando direitinho as crianças, indoso, principalmente, gestante também, para não que aconteça esses problemas da criança desnutrido, com problema de saúde, falta de apetite. Então, isso, nós estamos cuidando direitinho. Então, esse trabalho, nós temos a equipe para fazer esse trabalho. A equipe dentro da área, nós temos a enfermeira, nós temos o médico, temos profissionais indígenas. Então, aqui no polo mesmo, a gente tem uma equipe preparada para fazer isso, esse trabalho, para não que aconteça uma morte da criança, porque sabe que a morte é ruim. Então, nós não queremos que aconteça isso. Então, nós indígenas, preparados para trabalhar, se formamos em técnicas de enfermagem, para a gente trabalhar em cima disso, para não que aconteça, para não diminuir a população. Então, nós estamos aqui trabalhando para levar as populações para frente. Este número corresponde a 55% de todas as mortes por desnutrição infantil no Brasil. Vale enfatizar que os índios correspondem a 0,4% da população. Segundo o documento, a incidência dos casos é maior em 100 aldeias, nas proximidades da cidade matogrossense e Campinópolis, a 470 quilômetros de Cuiabá. Segundo os especialistas e líderes indígenas, este aumento por morte de desnutrição acontece em função dos hábitos alimentares que mudaram nos últimos anos e por falha nos atendimentos à comunidade. Música 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 Música